E segundo reportagem do jornal Washington Post, o regime de Nicolás Maduro prendeu ao menos... Não, não, volta, 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 volta. Não, eu não... Segundo reportagem do Washington Post, o regime de Nicolás Maduro prendeu... Pode seguir, eu não tô entendendo. Tá escrito aí? Prendeu quem? Prendeu ao menos 120 crianças e adolescentes contrários ao resultado das eleições presidenciais na Venezuela. Meu Deus, 120 crianças e adolescentes que contestaram o resultado das eleições na Venezuela. Foi o Nicolás Maduro. O próprio. Uma das mães entrevistadas pelo jornal norte-americano, o jornal The Washington Post, um dos jornais de maior credibilidade do mundo. Essa mãe afirmou que cerca de 17 militares, corajosos, valentes, destemidos, invadiram sua residência por volta de uma hora da madrugada, apontando fuzis contra ela e contra os seus dois filhos, prensando o maior... Quantos anos tem o maior, Diego? Tá lá? 15 anos de idade. Prensando o maior de 15 anos contra a parede e arrastando o filho desta senhora, que tem apenas 15 anos, pra dentro de uma van. O adolescente contou que foi espancado, pisoteado na cabeça, pisoteado no corpo, durante os 20 dias em que passou preso por crime de opinião. Os menores estão entre as mais de 1.600 pessoas presas por conta dos protestos contra Maduro e, é claro, todas acusadas de terrorismo. Meu querido Diego Tavares, esses menores, ao dizerem que Maduro não venceu a eleição, estão sendo acusados, sob a ótica do governo venezuelano, de fake news? Pois é, pode ser isso e muito mais, né, Capês? Essas aí são as ameaças à democracia relativa de Nicolás Maduro. Completa absurdo. Tendo perdido as eleições, evidentemente tendo perdido as eleições, Nicolás Maduro agora mostra a pior face, a face mais cruel, mais sanguinária da sua ditadura. Nada de novo, infelizmente. Sempre que o tema Venezuela foi trazido nessa mesa, ao longo dos últimos dois anos, que é o tempo que eu estou aqui, eu nunca vi alguém com a capacidade de defender o que acontecia lá. Essas eleições só vieram para mostrar para o mundo, de uma vez por todas, o quão é perigoso um regime comunista. Os perigos dessas ditaduras comunistas que se instalam nesses países conduzem grandes potências, porque, para quem não sabe, a Venezuela dos anos 70, do começo dos anos 80, era uma grande potência da América do Sul. O venezuelano tinha três vezes o poder de compra do brasileiro e esses regimes comunistas, populistas, pegam esses países e transformam em verdadeiros desertos, verdadeiros cemitérios. Enfim, milhares, milhões de venezuelanos já deixaram a Venezuela. O povo que ainda permanece lá sofre de uma pobreza extrema, sofre de fome, sofre de toda sorte de problema possível e agora sofrem também com um pouco mais, uma opressão um pouco mais dura do Estado. É lamentável que isso aconteça. Eu, como brasileiro, gostaria muito que o nosso país, que pretende ter um protagonismo na América do Sul, na América Latina, se posicionasse de uma vez por todas, condenasse de uma vez por todas o regime venezuelano, independentemente do aparecimento de atas de eleição, que o mundo todo sabe que não irão aparecer. Do contrário, nós seguiremos passando uma vergonha mundial, até mesmo os Estados Unidos da América, que desde o começo, historicamente, defenderam sanções contra a Venezuela, agora criticaram também o processo eleitoral, já se manifestaram no sentido de que Maduro perdeu as eleições e o vencedor foi Edmundo Gonzalez, sob pretexto de que inviabilizaria a posição do Brasil como conciliador, nosso país não se posicionou. Os Estados Unidos da América, que se posicionaram duramente, já assumiram o protagonismo agora das negociações para que Maduro deixe o poder. O Brasil, infelizmente, está passando uma grande vergonha no caso da Venezuela. No momento em que são 15 horas, exatamente 15 horas em ponto. Repita. Eu já repeti. Laércio Uliana. Agora te peguei. Laércio. Não, pode falar. Brincadeira. Foi só dessa vez. Vou resistir. Laércio Uliana. Nós podemos já classificar o governo de Nicolás Maduro como um governo fascista de esquerda? Porque você sabe, né? O fascismo é uma palavra originária de fatis. Fatis eram os sindicatos revolucionários socialistas da Itália. E os membros desses sindicatos eram os fatisti. Daí que veio a origem do fascismo. Então, o fascismo tem uma origem, uma raiz marxista, claro, temperada por Gustavo Lebon e por Jorge Sorrel, que deram um componente demagógico ali, dizendo, domine as massas e você conseguirá implantar o marxismo. É possível já classificar o nosso querido Nicolás Maduro de um ditador fascista, talvez um ditador pior ainda do que Augusto Pinochet e Jorge Rafael Videla, Chile e Argentina? Olha, Capês, verificando aqui a notícia que você acaba de ler, até pensei que nossa equipe tinha escrito errado. Crianças de 15 anos. Pensei, é, não, deve ser 51 anos, né? Daí fiquei imaginando, a equipe escreveu errado e 17 militares invadem uma residência. Isso é, deve ser alguém do PCC, 51 anos, mas mesmo assim, se fosse, seria um completo absurdo. Te respondendo. Olha, o Maduro tá indo longe demais, longe demais. Inclusive, os aliados dele já estão se manifestando contra. Há conversas de rompimento, porém, o Brasil nada fala. E, com certeza, o Maduro é um dos piores ditadores, chegando próximo do atual exercício hoje, em relação à Coreia do Norte. Ali, uma ditadura completamente... é complicado. Não pode se falar nada, senão você morre. Então, o Maduro hoje, com certeza, é pior que o Pinochet. Porque a esquerda, que tanto reclama do AI-5, o AI-5 é nada perto disso. Na hora que você verifica o AI-5, lógico, não tô defendendo o AI-5, tá, pessoal? O AI-5 teve lá seus problemas, mas comparado com o governo Maduro, é muito pior. Muito pior o governo Maduro. Matar crianças porque é contra o resultado. Não faz sentido. Quando eu me recordo das eleições recentes no Brasil, muita gente se manifestou contra o resultado. Nas ruas, tudo. Ninguém foi massacrado desse ponto. Eu me preocupo muito com a Venezuela. Enquanto o governo brasileiro, que é líder na América Latina, tá perdendo a liderança, né? Um tom à frente em relação a essas atitudes que o Maduro tem praticado. Prender crianças, matá-las, torturá-las. Eu não sei aonde que nós vamos chegar na Venezuela. A população tenta romper, mas, com manifestações, mas são todas presas, pisoteadas, enfim. Eu não sei onde nós vamos chegar. Precisamos da ajuda da comunidade internacional. Meu querido Diogo da Luz, por favor, me ilumine. Essas crianças foram acusadas de terrorismo. Comparando com o leste europeu, Oriente Médio, Extremo Oriente, ou mesmo a Europa Ocidental, durante os anos 80, Esses terroristas da América do Sul são menos perigosos do que os terroristas armados, que explodem bombas, matam pessoas? Parece que são terroristas perigosos pelo que falam, não é isso? Contestam eleições? Para um governo do mal, o povo todo, inclusive as crianças, são terroristas perigosos. E veja, Capês, que essa notícia saiu hoje. Essa notícia saiu um mês depois das eleições venezuelanas. E esse fato das prisões e tortura aconteceu já no dia seguinte das eleições. Demorou um mês para a gente entender o que tinha acontecido com esses jovens. Um deles mais de 20 dias preso, apanhando lá. Mas, graças ao controle da rede social, que é muito bem feito na Venezuela, e mantido pelo exército e pelos soldados venezuelanos também, graças a esse controle, nós não precisamos ver o lado podre do ser humano, que é justamente Nicolás Maduro prendendo, espancando jovens menores de idade para proteger a sua verdade e a sua democracia. É horroroso esse governo. Minha querida Raquel Galinati, eu imagino esses, não sei se são policiais, militares, que se sujeitam a esse tipo de ação. Tem coragem de envergar ainda o título de policiais, de militares? A senhora, que é uma líder aí do setor, da polícia civil, foi presidente do sindicato dos delegados de polícia, como se sente vendo uma ordem manifestamente ilegal de sequestro e tortura ser cumprida como se fosse o cumprimento de um dever? É, nós sabemos que os coronéis ali da Venezuela ganham em dólares infinitamente um valor superior a qualquer um que vive na população da Venezuela, em comparativo mundial, são salários astronômicos para coronéis ali das Forças Armadas e das Polícias do Exército. Se bem que, com essas ações, eu nem mais considero Forças Armadas ou Polícias. São comparsas daquele que está praticando um verdadeiro crime contra o seu povo. Nicolás Maduro, ele ultrapassou todas as ditaduras da América Latina em prisões contra crianças, contra menores. Na ditadura argentina, nos anos 70 e 80, foram presos 151 menores em sete anos. O regime do ditador Pinochet, no Chile, de 74 a 90, foram presos 56 menores por ano. Só em um mês, o Nicolás Maduro prendeu, arrastou das suas casas 120 menores, crianças e adolescentes, à noite, na calada da noite, sem mandados, sem acesso a advogados, sem qualquer formalização de uma acusação, aliás, acusando todos de forma perempitória de terroristas. Então, é algo que a gente percebe. Do lado do nosso país, uma omissão do nosso país, que é um grande líder na América Latina. Agora, o mais grave de tudo isso é a decretação de sigilo de todo o processo eleitoral da Venezuela, já que o TSE nosso tem acesso a um veículo de comunicação que foi solicitado através do portal da transparência. Então, isso é assustador. Não só omissão, mas esconder atos que violam a lesa pátria. Eu costumo dizer o seguinte, toda ditadura convive com o sigilo e a democracia se coaduna com a publicidade, com a transparência. Daqui a pouco, eu vou sugerir a vocês uma leitura sobre o conceito do processo inquisitivo. Está aqui, está no site Consultor Jurídico, foi um artigo que eu escrevi. Processo inquisitivo para a defesa da democracia, quando os meios destroem os fins, porque os fins não podem justificar os meios. Então, está aqui. Muito bem. Veja bem, o processo inquisitivo, ele se coaduna com o sigilo, porque sob sigilo tudo pode ser feito. Quando há publicidade, existe fiscalização. Então, vamos lá.